Ouvir a declaração, ó bela, de um sonhador titã Um que dá nó em paralela e almoça rolimã O homem mais forte do planeta, tórax de Superman Tórax de Superman e coração de poeta Não brilharia estrela, ó bela, sem noite por detrás Tua beleza de gazela sob o meu corpo é mais Uma centelha num graveto queima canaviais Queima canaviais Quase que eu fiz um soneto Ouvir a declaração, ó bela, de um sonhador titã Ouvir a declaração, ó bela, de um sonhador titã Ouvir a declaração, ó bela, de um sonhador titã Na gazeta tem mais inspiração No bucho do analfabeto Letras de macarrão Letras de macarrão Fazem poema concreto Ó bela, de um sonhador titã Ó bela, gera primavera Aciona o teu condão Ó bela, faz da besta fera Um príncipe cristão Recebe o teu poeta Ó bela, abre teu coração Abre teu coração Ou eu arrongo a janela